Música Mina, como vai com você cresceu? A minha garotinha Teus olhos de bebê ficaram tão falidos Dois lacuários de moquina Se vira na rua sozinha Com coragem e com comido Vindo, uso e despedido Eu ainda não conhecia, ainda não conhecia Música Vinte de uns caras que eu te escondia A minha garotinha Na barra pesada como uma rainha Já não sou mais eu quem te ensina A tua garota, a tua garota Aonde você bate o filho Na estela da outra que sobra Você devia me ouvir Devia me ouvir Vindo, vindo, vindo Vindo, vindo Vindo, vindo, vindo Eu só não quero ser aquele cara chave Mas essa história do teu lado Tô tão porrada Cantava de boneca ainda outro dia A minha garotinha Tem os peitos retos de uma menina Rodada como uma atleta Rodada como uma atleta A tua garota foi fora Aonde você bate o filho E a minha garota foi fora Vindo, 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 vindo Vindo, 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 vindo Eu quero ouvir os teclados aqui, nosso querido Zé Ruivo. Eu quero ouvir os teclados aqui. 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 Obrigado. 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 Obrigado.